Bom, galera, eu só gostei de ver, hein? Outra coisa que é importante vocês perceberem. Vocês viram que se tu me ver fazer, e vai fazer logo em seguida, fica fácil. O problema é que se passar uma semana, te pegar um canto e te perguntar como é que sonhos me traem fração? Aí nessa hora o cara nervoso não saberia dizer. E é mais ou menos isso acontece numa hora de uma prova. Tu não tá estudando fração, tu tá estudando outra coisa. E no meio da prova aparecer uma fração. Pode ser que tá prova de história, né? Se naquela hora tu não tá tranquilão, se tu não tá com aquilo bem exercitado, naquela hora dá uma travada e tá ficando fazendo. O que eu quero te dizer é que embora hoje tu possa saber, se tu ficar dois meses sem fazer uma fração, tu esquece, é normal que seja assim. Então é importante que vocês, sempre que vê uma fração, já façam uma revisão mental das continhas. Então vamos lá. Já que é soma e subtração, vamos tirar o mnc. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 2 de novo, que saco. E divide por 1, por 3. Aí dá tudo 1 e aí fechou. 8 vezes 3, 24. Bota um travessão só pra economizar. Quem quiser fazer várias frações separadas também pode. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ah, mas isso aqui tem que dar 0, porque isso aqui é 1 sobre 2, isso aqui também é 1 sobre 2, né? Vamos entender por quê? Divide pelo de baixo, dá 6. Multiplica... 4. Ah, 2 números iguais disfarçados. Se o aluno enxerga isso, ele já cancela, só faz aquela conta lá. 3... 15, obrigado. 12, né? E 12 vezes 7, 70 com 14. Eliminou o mais 12 com menos 12. Tinha 15 reais e gastei 84, André. 69. Que prejuízo, né? Vai ficar devendo 69 reais com André. Tem mais 24. Dividido por 24. Dá pra simplificar, não dá? Dá pra dividir por 3 em cima e embaixo. Ficaria menos 23 oitavos. A fração toda fica negativa ou só o número do seu? Bonita pergunta. Uma fração não é uma divisão entre dois números? Então, eu escrever menos 23 oitavos é o mesmo que eu escrever menos 23 oitavos. Que é o mesmo que eu escrever 23 sobre menos 8. Tudo isso é a mesma coisa. O menos pode estar em cima, pode estar na frente ou pode estar embaixo. Só não pode estar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Porque menos com menos na divisão, dá mais. Claro que não. Internacionalmente aceito, internacionalmente aceito, internacionalmente aceito. O que acaba ficando mais elegante? É colocar o menos na frente da fração toda, entendeu? Mas se no Turpomenistão, que eu escrever assim, a criança entende. Certo? Se no Azerbaijão escrever assim, a criança entende também. Isso é o legal da matemática, né? É uma linguagem universal. Legal. É isso aí, galerinha. Vamos lá. Pergunta mais uma. Aquela que te incomoda. Para a gente fechar com chave de ouro. Temos cinco minutos. Dá para falar de coisas lindas em cinco minutos. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para que vocês façam um gráfico para mim em cinco minutos. Assim tu vai ver se tu vai conseguir fazer o gráfico da prova. Tchau. Tchau.